Olha o sucesso, bora meu titio Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair meu parquear Bora, rigidez! Ao vivo! E é sexta-feira, vou sair, vou foguear Eu tô afim de paquera, eu vou chamar logo a gatinha Vou rodar o paredão, vou ligar o paredão Vou botar muita pressão e as gatinhas muito loucas vão ficar Vou misturar o uso de rédigo, eu tô na mídia Tá cura, resta com a meia dúzia de latinha Galera animada, vai beber e vai suar Vinte e dez na tarraxinha, todo mundo vai dançar Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou foguear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou foguear É sexta-feira, vou foguear, eu tô afim de paquera Eu vou chamar logo a gatinha, vou rodar o paredão Vou ligar o paredão, vou botar muita pressão E a gatinha muito louca vai ficar Vou misturar o uso de rédigo, eu tô na mídia Tá cura, resta com a meia dúzia de latinha Galera animada, vai beber e vai suar Vinte e dez na tarraxinha, todo mundo vai dançar Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô galera, vem comigo pra curtir, pra dançar Chega o final de semana, tô querendo paquera Vou beber uma gelada com a galera de montão Vinte e dez na tarraxinha, vai cantando esse refrão Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Tem mais sucesso Vinte e dez Vinte e dez ao vivo O hit da Bahia Menina, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Bora, hit dez Menina, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Maninha, vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Então prepara o litro, que eu tô desesperado O uísque evaporou, esse golpe está furado Já vi mulher beber, mas não igual assim Se essa gata me derruba, a zoação vai ser pra mim Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Quando você dança você mexe assim comigo Venha quebrando com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Quando você rebola você mexe assim comigo Venha quebrando com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Vem, vem, e dança assim comigo Vem, 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 quebrando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem com a menina, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, e dança assim comigo Vem, 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 quebrando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem com a menina, vem mexendo o corpo todo Vou mexendo o corpo todo pra você se amarrar Vou dançando, balançando pra você se apaixonar Vem gatinha swingando que eu te quero Só caminho, vim dançando, balançando Só você me deixa assim Vem, vem, dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo Quando você dança, você mexe assim comigo Vem, até branco, a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Quando você rebola, você mexe assim comigo Vem, vem, lembrando com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Vem, vem, dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo Vem, mexendo o corpo todo Pra você se amarrar Vou dançando, balançando Pra você se apaixonar Brigadinha com o engano Que eu te quero só pra mim Vem, dançando, balançando Só você me deixa assim Vem, 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 dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança-se comigo Vem, 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 lembrando bem gostoso Vem, eu perco o sentido Vem, caminho, vem mexendo o corpo todo E vem, 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 Mais exclusiva pra você Grititas ao vivo Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebe, eu curti com a vaga a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando frio E você nem pra mim ligou Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebe, eu curti com a vaga a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando frio E você nem pra mim ligou Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim só quer te ver sofrer Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim só quer te ver sofrer E você, você tá mentindo, tá saindo todo dia Pode botar a filha em nossa boca, minha vida Tô ficando cansada de ouvir sua conversinha Meu amor, não é bem assim Pare, 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 pare de me enrolar Vem com a sua obra que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Foi feito pra você, você foi feita pra mim Pare, 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 pare de me enrolar Vem com a sua obra que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Foi feito pra você, você foi feita pra mim É, é, é Que te desam vivo Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebeu, curtiu com a vagabã a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebeu, curtiu com a vagabã a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Pare de botar isso em sua cabeça, amor Que falou mal de mim Fica mal de mim, porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor Que falou mal de mim, só quer te ver sofrer Pare de botar isso em sua cabeça, amor Que falou mal de mim, porque não gosta de você Que falou mal de mim, só quer te ver sofrer Meu sair você tá mentindo, tá saindo todo dia Vai te botar piminha, sob boca minha vida Estou ficando cansada de ouvir sua conversinha Meu amor, não é bem assim Pare, 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 pode me enrolar Vem com a sua lábia que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Perfeito pra você, você foi feita pra mim Pare, 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 pode me enrolar Vem com a sua lábia que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Perfeito pra você, você foi feita pra mim Hit 10 ao vivo Hit 10 E é sucesso pra tocar no coração Hit 10 ao vivo Meia Marques Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Me liga e diz quem tá me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Como num filme triste chorei Vendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Eu pra você não era só um amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem e me pede Você vem e me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Como num filme triste chorei Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num filme triste chorei Como num filme triste chorei Mas fui eu quem perdi Quando no filme triste eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Quando no filme triste eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem e me pede uma chance Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem e me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Como no filme triste eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste eu chorei Lendo a carta que deu pra mim Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Daquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 nada faz sentido Já era dar um toque e me abra Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece isso, passa Sexta-feira à noite tem balada Se eu pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor 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 Hit 10 É vivo pra você Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Nada faz sentido Só era dar um toque O que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Segure suas lágrimas Se foi amor Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor 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 Eu fico cheio de Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Lixo e desce da Bahia pra você Abre mão Vi a sua foto no antidote da praça Com essa carinha fazendo pirraça Parecia adivinhar que eu ia te ver Ia te ver Agora que saiu em revista de moda Tá tirando onda Não me dá mais bola Não é mais a mesma que eu Sonhei pra mim É sempre assim E quando eu te ligo Você diz depois Não tá nem aí pra nós dois Manda uma mensagem Você não responde Me deixando cheio de vontade Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Bora meu DJ Viu a sua foto no atidão da praça Com essa carinha fazendo pirraça Parecia adivinhar que eu ia te ver Negativo Agora que saiu Agora que saiu em revista de moda Tá tirando onda Não me dá mais bola Não é mais a mesma que eu Sonhei pra mim É sempre assim E quando eu te ligo Você diz depois Não tá nem aí pra nós dois Manda uma mensagem e você não responde Me deixando cheio de Vontade Eu fico cheio de Cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Ei, quer casar com mim? Eu sei fazer miojo E eu tô mexido Ei, quer casar com mim? Eu sou a mina certa Pra ficar contigo Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas Meu Orkut eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Se você quiser eu troco o chip do meu celular Vou bloquear Trai shopping no fim de semana Nem pensar Vou dispensar Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo E eu vou mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra ficar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo E eu vou mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra ficar contigo E sente de Murilo Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Orkut eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Se você quiser eu troco o chip do meu celular Vou bloquear Pra shopping no fim de semana Nem pensar Vou dispensar Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo E eu vou mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra ficar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo E eu vou mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra ficar contigo Na palminha da lã Tchau, 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 tchau Hit dance Hitch dance Ao vivo Angola, Brasil, Tarrachinha Eu fui num bota, como a galera Eu fui num bota, dancei com ela Quando ela chega, é um perigo A gata louca, mexe comigo Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Ela é gostosa, clamorosa, essa menina Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, ela é gostosa, clamorosa, essa menina Eu quero dama, 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 que balança Eu quero dama, 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 que balança Eu fui num bota, como a galera Eu fui num bota, dancei com ela Quando ela chega, é um perigo A gata louca, mexe comigo Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha A gata louca, clamorosa, essa menina Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Tarrachinha Ela é gostosa, clamorosa, essa menina Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha da gachinha, chiquinha da gachinha Ela é gostosa, amorosa, essa menina Eu quero dama, 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 que pra abraçar Eu quero dama, 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 que pra deixar Eu quero dama, 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 que balançar 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 Eu quero tamba que balança a terraxinha Quero convidar agora pra fazer essa participação linda Nosso amigo Rodrigo França Chega lá Bora gente, Deus Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário Queria ser a data pra marcar seu calendário Eu e você, espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão, a química do nosso amor Eu e você, quer pagar pra ver Me diga que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem me quer Seu anjo, sua fada, o que você quiser Falar no meu ouvido bem baixinho Que me ama Que me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu topo tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, 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 oh Tô louco pra me entregar Ah, 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 ah E aí, paixão O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, 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 ah Tudo que eu quero agora é tá contigo E te amar Me diga que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem me quer Seu anjo, sua fada, o que você quiser Falar no meu ouvido bem baixinho Que me ama Que me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu topo tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah Tudo que eu quero agora é tá contigo E te amar Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E aí, paixão O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah Tudo que eu quero agora é tá contigo E te amar Ah, 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 ah Hit back Regição pra versões Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retornar Nem retornar pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Brigar com meu coração O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa É pra tocar no seu coração Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retornar pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Vejo agora que é tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Lindo Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu Carro Carro Bancadão Rigidez ao vivo Eu inovei no credidor Tô lá do lado Se liga nos arranjos Que eu coloquei no meu carro Põe na com DVD E um tremendo paredão Mas turbina muito louca Pra chamar mais atenção Comprada aí na salda Botearam 17 As mina fica louca Quando quem tá dentro desce Esse puri é de libero Que rola no pedaço Não acreditou Então se liga no recado Onde o meu carro chega É muita pressão Muita mulher não falta nada Carro Bancadão Onde o meu carro chega É muita pressão Muita mulher não falta nada Carro Bancadão Eu inovei no credidor Tô lá do lado Se liga nos arranjos Que eu coloquei no meu carro Põe na com DVD E um tremendo paredão Mas turbina muito louca Pra chamar mais atenção Comprada aí na salda Botearam 17 As mina fica louca Quando quem tá dentro desce Esse puri é de libero Que rola no pedaço Não acreditou Então se liga no recado Carro Bancadão Onde o meu carro chega É muita pressão Muita mulher não falta nada Carro Bancadão Onde o meu carro chega É muita pressão Muita mulher não falta nada Carro Bancadão Carro Bancadão Carro Bancadão Eu tô cansada Eu tô cansada desse papo Chato com deprê Eu digo dane-se na boca Pra não estressar Eu tô zoando na balada Tipo a ciselar Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Que uso, jogo fora Só pra tapear a fome Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Que uso, jogo fora Só pra tapear a fome Chararim, charirom Chararim, chararirom Chararim, charirom Chararim, chararirom Se um carinha do seu tipo Vem me azarar Eu tô ligada Quer mais um que vem me sufocar Tô na balada Mas não vou seguindo a ser fiel Alô, playboy, meu chicante Um homem de papel Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Que uso, jogo fora Só pra tapear a fome Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Que uso, jogo fora Só pra tapear a fome Chararim, charirom Chararim, chararirom Chararim, charirom Chararim, chararirom Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Que uso, jogo fora Só pra tapear a fome Trai dente, bolete, pingue-pongue Te quero quando eu quero Aqui, vê se não some Trai dente, bolete, pingue-pongue Tem que ter urso, jogo fora Só pra tapear a fome Hit 10 Pô malandrinha, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa Num app Pô malandrinha, vai ter festa pra valer Pra ter beijo na boca, quero ficar com você Chame as amigas, liga logo meu irmão Vai ter mulherada, descendo até o chão Tem muita birita, em cima da minha mesa O uísque, Guedibur e também muita cerveja Chame a Luana, a Claudinha, a Vanessa Camila, a Poliana, a Izinha, a Andressa Chame a Luana, a Claudinha, a Vanessa Camila, a Poliana, a Izinha Ô Marineia, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa num app Ô Marineia, hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca, quero ficar com você Ô Marineia, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa num app Ô Marineia, eu tô ligando pra você Vai ter beijo na boca, quero ficar com você Chame as amigas, liga logo meu irmão Vai ter mulherada, descendo até o chão Tem muita birita, em cima da minha mesa O uísque, Guedibur e também muita cerveja Chame a Luana, a Claudinha, a Vanessa Camila, a Poliana, a Gelinha, a Andressa Chame a Luana, a Claudinha, a Vanessa Camila, a Poliana, a Izinha Ô Marineia, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa num app Ô Marineia, hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca, quero ficar com você Ô Marineia, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa num app Ô Marineia, hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca, quero ficar com você Ô Marineia, tô ligando pra você Chame as amigas, vai ter festa num app Ô Marineia, tô ligando pra você Pra ter beijo na boca, quero ficar com você Rit 10 da Bahia Ela não tá proibido, tá achando você só dançar comigo Ela não tá proibido, tá achando você só dançar comigo E joga a mãozinha pra cima E bate Ela não tá proibido, tá achando você só dançar comigo Ela não tá proibido, tá achando você só dançar comigo E você tá ralando nela, você não falou Você tá ralando nela, você não falou Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu doci assim com outro rapaz Tá coladinho demais, coladinho demais E se eu doci assim com outro rapaz Ela não tá proibido, tá racha, você só dança comigo Ela não tá proibido, tá racha, você só dança comigo Ah, ah, hit, dance, na tarrachinha Vão vivo! Ela não tá proibido, tá racha, você só dança comigo Ela não tá proibido, tá racha, você só dança comigo E você tá ralando nela, que eu tô bem, meu amor Mas você tá ralando nela, que eu tô não, tô Você tá ralando nela, que eu tô não, meu amor Mas você tá ralando nela, que eu tô não, tô Tá coladinha demais, coladinha demais Se eu dançar assim com o outro rapaz Tá coladinha demais, coladinha demais Se eu dançar assim com o outro rapaz Ela não tá proibido, tá rancha você só dança comigo Ela não tá proibido, tá rancha você só dança comigo DJ Murilo Mix, esse sim faz a festa Gama Produções, 7599584239, 99586487 ou 758239 4333 Show! Chega mais Gama, vem fazer sucesso no CD Show! Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, seu ciúme vai nos separar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, seu ciúme vai nos separar Se tem os ciúmes, você dá motivos, vai com seus amigos, não quer me levar Vivi na internet, no MSN, quando te pergunto não quer me falar Dessas mensagens que não param de chegar No seu orgulho, no seu celular, diz que seu fãs tá querendo me enganar Vem, então traz desculpa, meu bem pra me dar Dessas mensagens que não param de chegar No seu orgulho, no seu celular, diz que seu fãs tá querendo me enganar Vem, então traz desculpa, meu bem pra me dar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, seu ciúme vai nos separar Amor, por que brigamos tanto se não tem motivos pra brigar? Saiba que eu te amo tanto, seu ciúme vai nos separar Se tem os ciúmes, você dá motivos, sai com seus amigos, não quer me levar Vivi na internet, no MSN, quando te pergunto não quer me falar Dessas mensagens que não param de chegar No seu orgulho, no seu celular, diz que seu fãs tá querendo me enganar Vem, então traz desculpa, meu bem pra me dar Dessas mensagens que não param de chegar No seu orgulho, no seu celular, diz que seu fãs tá querendo me enganar Vem, então traz desculpa, meu bem pra me dar É sucesso nosso É hit 10 Chegando mais sucesso Chega mais, Fernandinho Vem fazer a galera se apaixonar com a gente Vamos se apaixonar Hit 10 da Bahia Confesso Não vou mais acreditar em ninguém Depois de tudo que você me fez É melhor não se ligar Oh, fica só Oh, imagina que sou feliz Pois você que eu tanto quis Só me fez sofrer Agora vou percorrer outro caminho Mesmo que seja sozinho Mas eu vou te esquecer Você foi tudo que eu sonhei Mas vejo que errei Quando com você fiquei Só quero agora que você vai embora Foi você que errou Foi você que não me amou Você foi tudo que eu sonhei Mas vejo que errei Quando com você fiquei Só quero agora que você vai embora Foi você que errou Foi você que não me amou Valeu galera do Hit 10 pelo convite maravilhoso Tá lindo isso aqui hoje, hein? Confesso Não vou mais acreditar em ninguém Depois de tudo que você me fez É melhor não se ligar Vou ficar só Vou imaginar que sou feliz Pois você que eu tanto quis Só me fez sofrer Agora vou percorrer outro caminho Mesmo que seja sozinho Mas eu vou te esquecer Você foi tudo que eu sonhei Mas vejo que errei Quando com você fiquei Só quero agora que você vai embora Foi você que errou Foi você que errou Foi você que não me amou Você foi tudo que eu sonhei Mas vejo que errei Quando com você fiquei Só quero agora que você vai embora Foi você que errou Foi você que não me amou Foi você que não me amou Olha o sucesso Olha o sucesso Essa vocês conhecem Bora Hit 10 Hit 10 No meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia E a galera tá no clima A latinha vai no chão E as meninas vão por cima Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica Agaixa No meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha A dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia E a galera tá no clima A latinha vai no chão E as meninas vão por cima Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica Agaixa Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica Agaixa Segura meu teclado, segura meu teclado Site atoaqui.com Fazendo a cobertura total da festa Ó, vou chamar minhas dançarinhas aqui na frente Elas vão dançar pra vocês Eu quero duas latas de cerveja aqui na frente Aê, vá, dança aqui vá, vá, vá Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica Agaixa Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Nossa, nossa Agaixa Bora Rit 10, bora Rit 10 Registro, gravações Gama Produções, fones para contato 7599584239 99586487 Ou 7582394333 Show! Mexe, negão Mexe, suente Rebota Rit 10, ouviu pra você Rit 10, é show! Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Swing ou negão 3, 2, 3 Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba, ela é um perigo Só sai da mesa, bebe a noite inteira Mistura tudo, sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela tá beba doida Ela tá beba doida Tá beba, tá doida Cabo já baixado Paredão ligado Tá chegando as minas Hoje tem perita Só tem bola largado Não tem um besteira Pô de segunda, segunda é só zoeira Paredão do Hulk Alcione som Desculpe, sou equipadora Fábio som Gera pancadão Gera pancadão Os paredões que são moral Carro é baixado Paredão ligado Tá chegando as minas Hoje tem perita Só tem bola largado Não tem um besteira Pô de segunda, segunda é só zoeira Carro é baixado Paredão ligado Tá chegando as minas Hoje tem perita Só tem bola largado Não tem um besteira Pô de segunda, segunda é só zoeira Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar A semana inteira é só Se tem mulher eu vou, se tem cachaça eu tô na paga Tô ligado, embriagado, me chama que eu vou Se tem mulher eu vou, se tem cachaça eu tô na paga Tô ligado, embriagado, me chama que eu vou Alô Pirassate, alô Ricardinho, alô Guiton Alô Pimar Oficina Quatro Rodas, os paredões Carro rebaixado, paredão ligado Tá chegando as minas, hoje tem birita Sou plebolagado, não tenho besteira Deu de segunda, segunda é só zoeira Carro rebaixado, paredão ligado Tá chegando as minas, hoje tem birita Sou plebolagado, não tenho besteira Deu de segunda, segunda é só zoeira Eu tô na bagaceira Cheio de mulher pra eu beijar, beijar A semana inteira é só Maramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramaramar Se tem cachaça eu tô na farra, tô ligado, embriagado, me chamar que eu vou Isso é Hit 10, ao vivo Registro, gravações e take studio, gravando tudo ao vivo Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Virou guidom pro lado, pro outro virou, uma mão no freio, a outra no acelerador Virou guidom pro lado, pro outro virou, uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou, no balu dessa dança acelerou, acelerou Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Atuaqui.com, fazendo a cobertura total da festa A LX Design, calça, calça Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Vou dar uma voltinha na minha mobilete, vou na garupa arrojando piriguete Mãozinhas para frente, bundinha empinadinha, chega pra cá, vem a dançar a tarrachinha Vira o guidom pro lado, o outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidom pro lado, o outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou e gostou Num balo dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou Num balo dessa dança acelerou, acelerou Vou dar uma botinha na minha mobilete Vou na garupa rochando periguete Mãozinhas pra frente Ah, ah, vou dar uma botinha na minha mobilete Ah, ah, bondinha empinadinha Chega pra cá, venha dançar Bora, Hit 10! Bora, meu DJ! Hit 10! Hit 10! 1! 3! 2! 2! Obrigado.